Netinho, Netinho Brito Só Deus sabe quantas vezes Chorei por você Solzinhos nas noites escuras E até na estrada Às vezes chovia e eu não tinha Onde me esconder Tremia de frio e de fome Com a roupa molhada Depois de alguns anos Você se casou E eu não voltei mais E o tempo passou Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida, mas não lhe esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida, mas não lhe esqueci De longe eu vinha pedir Pra você me querer Mais meu pedido de amor De nada valia Mais uma viagem perdida Chorando eu marcava Na lembranças da minha mente Que eu nunca esquecia Depois de alguns anos Depois de alguns anos Você se casou E eu não voltei mais E eu não voltei mais E o tempo passou Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida, mas não lhe esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida, mas não lhe esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida, mas não lhe esqueci Netinho, Netinho Brito Quando eu estou cantando Minhas canções de amor Fiquem quietos para ouvir Silêncio, por favor Eu também estou cantando A minha dor, a minha solidão Estou cantando a amargura e o desprezo Que eu sinto Aqui dentro do meu coração Estou cantando a amargura e o desprezo Estou cantando a amargura e o desprezo Que eu sinto Aqui dentro do meu coração Estou cantando a amargura e o desprezo Estou cantando a minha dor, a minha solidão Eu canto a amargura e o desprezo Que eu sinto aqui dentro do meu coração Estou cantando a minha dor, a minha solidão Eu canto a amargura e o desprezo Que eu sinto no meu coração Por você eu fui amado Te dei calor e muito mais Eu curtia quando a gente fazia amor E esquecer jamais Hoje sofro recordando aquela flor Que foi minha ilusão Estou cantando a amargura e o desprezo Que eu sinto aqui dentro do meu coração Estou cantando a minha dor, a minha solidão Eu canto a amargura e o desprezo Estou cantando a minha dor, a minha solidão Eu canto a amargura e o desprezo Aqui dentro do meu coração Netinho, Netinho Guido Oh, Índia Você é a Índia que eu quero e me desespero Se não há encontro Quando eu lhe aperto em meus braços Entrego o fracasso, até fico tonto Eu preciso lhe dar meu amor E sentir seu calor como antigamente Eu preciso falar com seus pais Eu preciso falar com seus pais Para que ele aceite o nosso casamento Eu preciso falar com seus pais Oh, Índia Oh, Índia Aonde estarás? Quando voltarás? Oh, Índia Aonde estarás? Oh, Índia Quando voltarás? Oh, Índia Quando voltarás? Aonde estarás? Oh, Índia Quando voltarás? Você é a Índia que eu quero e me desespero Se não há encontro Quando eu lhe aperto em meus braços Entrego o fracasso, até fico tonto Eu preciso lhe dar meu amor Eu preciso lhe dar meu amor E sentir seu calor como antigamente Eu preciso falar com seus pais Para que ele aceite o nosso casamento Oh, Índia Aonde estarás? Oh, Índia Aonde estarás? Oh, Índia Quando voltarás? Quando voltarás? É tudo ao vivo, Netinho Brito Falando de amor com todo carinho pra vocês Seja bem-vindo a cada um de vocês aqui no canal Não esquece de se inscrever no canal Vocês estão chegando pela primeira vez, tá bom? Beleza? Compartilha aí se vocês gostaram também Pra chegar até as pessoas que não conhecem O trabalho aqui do cantor Netinho Brito, tá bom? Beleza? É muito importante vocês compartilharem aí com os amigos Nas redes sociais aí Pra estar chegando até as pessoas que ainda não conhecem o trabalho do cantor Netinho Brito, beleza? Que Deus te abençoe a cada um de vocês